Foi muito intenso, muito bom Enquanto durou Todos momentos de amor Foram demais, não me arrependo Mas infelizmente, ninguém prevê E hoje o nosso amor morreu Quando o entendimento já não existe Oi, tá claro que o amor morreu Eu era louco, te amo por ti Mas o destino, não quis assim E como ainda estás na minha mente? E desde que a gente terminou Eu pus meu coração no mundo voo Eu já não me apaixono por ninguém Eu tô bem, tô na boa Desde que a gente terminou Eu pus meu coração no mundo voo Eu já não me apaixono por ninguém Eu tô bem, tô na boa Tô na boa, baby 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 Não se massem, já não há fogo nessa tocha Custe o que custar e a neve ao ver numa outra loja Já não tem conserto, tipo tu a bater na rocha E se o amor é lindo, respondo com bici e com pós Eu pus o meu heart em modo vôo E tem estado lá desde testo, girl A mão no fogo já não hei de pôr Can't burn the boy, I'm on the low Pois fui matricado como habitual Não me visto como alma gêmea, mas não vais encontrar outro cara igual Abri meu coração pra ti, mas tinha as minhocas na cabeça E provavelmente é já medusa, porque agora tem coração de pedra Pensei que fosse o special one, virei o homem sem defesa Então caguei pra love, foi diarreia, porque não há consistência nessa merda Se no amor vale tudo, então eu tô a optar por não fazer nada Houve mexidas e agora no conselho o cérebro é que manda E assim é mó de voo, eu tô cool, cool A direita que a gente terminou, eu pus meu coração no modo vôo Eu já não me apaixono por ninguém, eu tô bem, tô na boa Desde que a gente terminou, eu pus meu coração no modo vôo Eu já não me apaixono por ninguém, eu tô bem, tô na boa T girando num periço récord a gente ter que te ago, eu tô cansado por muitos qui hospitais Tira virando num periço vou ser rápida, e tranquilo para você FAH heavens, Today, self a visionč, dobry pro marketing, capаunans, rap vôo Se você está me apaixoto, fahoe se subscine o prugenuto, meu coração no modo vôo